Boa tarde, meu povo! Tudo bem com vocês? É nessa tarde de calor que eu vou começar mais um vlog nesse canal. A gente tá fazendo muito calor, estamos no mês de agosto, né? Geralmente é o mês mais frio, mas não aqui no Nordeste. E hoje, gente, eu vou gravar pra vocês meu bebê de 2 anos e 6 meses. É bastante inteligente, gente, pra idade dele. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que o Otto sabe nesse vídeo, tá? Eu vou mostrar o que ele já aprendeu, que a gente super ensina em casa. Ele também faz creche, então na creche ele aprende bastante coisa. Creche aqui começa em março. Ele ficou março, abril e maio, tá bom? Criado de junho, eu tirei ele porque ele ficou dodó e até então ainda não voltou, tá? É 2 meses que o Otto não está frequentando a creche. Aí é onde eu estou pegando firme pra ele não esquecer as lições da creche. Mas eu não responsabilizo só a creche dele saber de tudo isso não, tá, gente? Gente, ele entrou na creche com 1 ano e 5 meses e antes disso ele já sabia bastante coisa. Continuei ensinando o ensino até hoje. Então bora lá que eu vou mostrar tudo que o Otto sabe. Preciso deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sino da notificação. Deixar um like, gente, pra mim. E um comentário aqui abaixo pra toda vez que eu gravar um vídeo, o YouTube mandar a notificação pra você. Ele vê que o conteúdo é relevante e te manda a notificação. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar também o meu Instagram e o meu TikTok. Então bora lá. Espero que dê certo o vídeo, né, que vocês sabem, crianças, porque tem vezes que tá afim de falar e tem vezes que não tá. Boa tarde. Fala pras meninas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olhando pra cá, ó. Quais são os planetas? Os planetas eu ainda estou ensinando. Bora. Quais são os planetas? Terra. 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 Júpiter. Júpiter. Saturno. Saturno. Orano. Urano. Terra. Terra. Júpiter. Saturno. Saturno. Urano. Mercúrio. Mercúrio. Parabéns. Cinco, gente. Pra quem tem dois anos e seis meses, tá ótimo, né? Que número é esse? Quatro. E esse? Dois. E esse? Três. E esse? Cinco. Agora vamos contar? Um. 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 E esse? E esse? Um. Gente, ele não tá querendo fazer por quê? Eu imprimi várias coisinhas aqui pra mostrar que além dele saber falar, ele sabe identificar. Era isso que eu queria. Só que ele viu isso aqui e ele é louco. Por figuras. Como qualquer criança, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui pra ele falar quais são as frutas, tá? Peguei até aqui um marca-texto. Bora lá. Dá pra vocês verem, né? Que fruta é essa? Peixinha. Melancia. E essa? Acaxi. Abacaxi. E essa? Banana. Banana. E essa? Pera. Pera. E essa? Cago. Morango. E essa? Laranja. Laranja. Deixa eu ir pra isso aí. E essa? E essa, Zó? Que fruta é essa? Morango. Morango. E essa? Acaxi. E essa? Peixinha. E essa? Laranja. Laranja. E essa? Pera. Eu também acho que é uma pera. E essa? Amazen. E essa? Acaxi. E essa? Tomate. Ele pensou que é tomate. Eu nunca ensinei. Essa daqui é a cereja. 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 E esse? Mel. E esse? Você sabe o que é esse? Melão. Não é um melão. Esse aqui é o limão. É o limão. Agora vamos aos legumes. Vamos lá. Os legumes eu acho que ele não sabe todos. Mas vamos lá. Qual é esse legume? Você sabe o que é esse? Rosa. É a... Não. É... Rosa é isso aqui. Esse... Eu vou fazer com o meu dedo. Qual é esse daqui? Essa daqui é a... São os legumes. Esse é a... Qual é esse legume? Cenoura. Cenoura. Isso. E esse, ó. Sabe o que é esse? Pimentão. Não. Não é o pimentão, filho. O pimentão é esse. Esse aqui é o milho. Milho. E esse? Você sabe o que é? Esse aqui que você adora. Ou pelo menos adorava. Você adora. Abóbora. Muito bem. E essa? Esse aqui é o que? Esse aqui é o que? Batata doce. Batata doce. Muito bem. E esse aqui? Você sabe o que é esse? É o brócoli. Esse. Pimentão. Pimentão, não. O pimentão é esse, ó. Esse aqui é o tomate. Tomate. Isso. Agora vamos aos animais. Eu ia falar pra ele falar, pra depois ele vir identificar. Depois eu vou ver conforme o vídeo for acabando e eu coloco depois, tá, gente? Já que é uma alergia que ele teve. Vamos lá aos animais. Que animal é esse? Lula. E esse? Ele pode. E essa? Cura. Ele não viu nada disso, tá, gente? Antes, as folhas ele tá vendo agora, pela primeira vez. E essa aqui? Quem é essa? Esse alfa. E esse? Repetiu a imagem. Ele pode. E esse? Correio. E essa? Esse aqui, nem eu sei o que é. Vamos pular pra esse. O que que é isso? O tubarão. É o bolfinho, não é o tubarão. E esse? Quem é esse? Leão. Leão. E esse? Raposa. Raposa é essa? Raposa. Vamos continuar aqui com os animais. Quem é esse? A popota. Popota é hipopótamo. Vocês entenderam, né? E esse aqui? Pintinho. Pintinho. E essa? Aranga. Muito bem. E esse? Arara. Não é arara, não. Eu acho que é uma espécie de pintinho também. E esse? Ovelha. Ovelha. E essa? Girafa. Girafa. E esse? Esquilo. Esquilo. Engraçado que ele tem um esquilo ali, nos cartinhos que ele tem, e ele sabe falar lá esquilo. Acho que aqui ele não conseguiu identificar muito bem. E esse daqui, o que é? Esse aqui ele sabe. Pinguim. 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 E esse? Cacaco. Macaco. E esse? O rato. O rato. E esse? Golfinho. Golfinho, não. É quase. Isso aqui é a foca. Essa é a foca. Fala. Foca. 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 Otto, quais são as letras? Como é o alfabeto? Para vocês não dizerem que é porque ele sabe decorar, eu vou falando letra por letra e identificando, e marcando aqui para eu não esquecer qual foi a que eu perguntei, né? Porque pode ser que tenha gente que diga, ah, é porque ele sabe decorar. Enfim. Que letra é essa? X. Isso. E essa? X. E essa? E essa? B. Isso. E essa? E. Isso. E essa? Dao. Não, essa. Olha. N. N. E essa? Essa. Isso. Isso. E essa? E essa? E essa? E essa, ó? H. H foi uma das primeiras consoantes que ele aprendeu. E essa aqui, ó? Olha. Olha, filho, aqui, ó. E essa? A. E essa aqui, ó? A. E essa? Essa aqui, ó. P. P. E essa? F. Isso. Vamos descendo pra cá. E essa? Ó. As letras. As letras. E essa? Essa aqui, ó, filho. Mamãe, te mostrou de mim. É aqui. Muito bem. Ui. E essa, ó? Olha. Olha. E essa, ó. E essa, ó. E essa, ó. M. 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 E essa? U. E essa? E essa? U. Olha por aqui. Não olha pela câmera, não. Senão você vai se atrapalhar. Olha, filho. Essa, ó. Essa, ó. W. Tá faltando qual? Essa. Que letra é essa? D. Tá faltando essa, ó. E essa? I. E essa? Olha. Olha. D. As letras. E essa? Isso. Fala mais alto. Que letra é essa? C. Isso. E essa? E essa? Isso. Tá faltando essa. E essa? C. Faltando qual? Aqui. Que letra é essa? Olha. Olha. Que letra é essa? Tá. E essa? Toda. Pronto. Não. Tá faltando essa. E essa? Olha. Olha. Letra. Que letra é essa? Fala mais alto. E essa? Qual é essa? Olha. Olha. Qual é essa? Qual é essa? Essa aqui, ó. Ó. Essa. Olha aqui, ó. Qual é essa? Ó de quê? Ó de quê? Ó. Ó de? Ó. Ó de? Óto. Ele já tá nesse nível, gente. De falar, tipo... É... A de... Vamos ver se ele lembra. A de... A de... Tá muito ligado aí. Tudo que tá aqui. Agora vamos às formas geométricas. Qual é esse? Depois a mamãe mostra ali, tá bom? Qual é esse, ó? Padado. E essa? Tedo. E essa? Cinco. E essa? Tentado. Vocês viram, gente? Dois anos e seis meses e ele sabe as formas geométricas que eu ensinei. Tento. E isso? E essa? Tentado. Tentado. E essa? Cinco. E essa? Tentado. Oi? Qual é essa? Tentado. Não. Esse é o? Quadrado. Quadrado. Muito bem. Agora vamos pular para a matemática. Agora... Quer dizer, a gente tava no matemática. E são os números? Os números, tá vendo, gente? O que que é isso? Eu já ia perguntar. O que é isso? Os números. Muito bem. Gente, vale ressaltar que aqui na hora da impressão, todos eles sabem, tipo... Eles sabem contar até o... Até o... Até o... Tá? Até esse aqui, ó. Tá bom? Até esse, ele sabe. Mas na hora da impressão, saiu tudo. Se eu falar... Cadê o número sete? Por exemplo, ele sabe apontar pra cá, mas ele não sabe apontar até o... Entendeu? Agora são os números. Que número é esse? Seis. Isso. E esse? Dez. Isso. E essa? Dez. Isso. E esse? Oito. Isso. E essa aqui, ó? Dois. E esse? Esse aqui? Ó, esse. Que número é esse? Aqui, ó. Olha aqui. Que número é esse? Isso. E esse? Cinco. E esse? Nove. E esse? Quatro. Faltou esse. E esse? Números. Isso, os números. Que número é esse? Cinco. Eu fiz intercalada assim, pra vocês não falarem. Que é porque tu sabe. Ai, decorado. Agora? Não, já acabou. Não tem mais nada. Atrapalhou totalmente esses papéis. Por quê? Eu não ensino com tanto papel. E aí, como toda e qualquer criança, ele se apaixonou pelas cores e quer mexer com as folhas. Então, essa primeira parte vai ser ele identificando. Por que que eu pensei? Eu pensei assim. Ele vai falar, vai contar até o 20, por exemplo. Que é o que ele sabe contar. Ele aprendeu a contar até o 10. Ele tinha um ano e oito meses. Um ano e nove. Por aí. Aí, agora ele já conta até o 20. E com um ano e nove, um ano e dez, por aí também. Ele aprendeu as vogais e algumas consoantes. Uma das primeiras que ele aprendeu foi o H. Eu lembro. Aí, hoje em dia, né? O tempo passou. Eu não sei mais ou menos até a idade que ele tinha. Mas ele falava em ser todo. E identifica também. Na minha cabeça, eu ia falar pra ele falar quais são as frutas que ele sabe na cabeça. Entendeu? E depois via identificando pra vocês saberem que ele sabe. Não. Não pode derrubar no chão. Ele sabe falar e sabe identificar. Depois eu vou fazer uma parte dele falando. Ah, quais são as frutas? Aí ele vai falar. Sem papel. Quais são as frutas? Ele vai falar. E quais são as letras? Ele vai falar. Esse aqui já ficou ótimo pra vocês saberem. Vamos ver se ele vai querer. Ele não vai querer. Mas ele sabe rezar a Ave Maria, né? Nós somos católicos. Ele sabe rezar a Ave Maria, o Pai Nosso. E tá em processo de aprendizado daquele glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quem é católico e praticante do texto sabe do que eu tô falando. Sabe parte também da Salve Rainha. Quem também é católico vai saber do que eu tô falando, né? Isso tudo são orações. Eu assisto todos os dias o texto do Pai Antônio e Maria, né? Que é passado lá na TV Aparecida. E eu acho que de tanto ele escutar comigo, né? Que é a hora que a gente vai dormir. Aí fica todo mundo ali no quarto e tudo. Aí eu acho que de tanto ele escutar, ele aprendeu. A primeira oraçãozinha que ele aprendeu foi aquela que provavelmente ele aprendeu na escola. Essa eu responsabilizo totalmente a creche, porque eu não ensinei. Falava uma coisa ou outra, mas eu acredito que foi lá na creche mesmo que ele aprendeu, que foi aquela... Papai do Céu, te agradeço por mais um dia. Ame, sou eu, papai e a mamãe. Essa foi a primeira que ele aprendeu. Aí depois veio a Ave Maria, o Pai Nosso. E agora tá praticamente certo aquele Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e a Salve Rainha também. As cores também, ele sabe todos. Eita, as cores. Não tem as cores aqui. Então eu vou falar agora as cores. Bora lá. Que cor é essa? Dedo. Não, não. As cores. Mamãe tá falando as cores. Que cor é essa? Que cor é essa? Essa aqui, que cor é essa? Talvez ele vai se atrapalhar, porque eu perguntei e ele falou... A forma. A forma, justamente. Ele falou as formas e eu quero que ele fale as cores. Vou ver se eu pego aqui um lápis de cor. As cores. É, eu vou falar as cores. Tá muito calmo. Vamos lá, as cores. Que cor é essa? E o verde. E essa? Tá lindo. Fala mais alto. E essa? A mais. Que cor é essa? O roxo. E essa? Azul. E essa? Verde. E essa? Vermelho. Calma. E essa? Pedro. Não. É muito parecido, mas é... Que cor é essa? Marrom. Marrom. Opa. Marrom. E essa? Pedro. Essa? Rojo. E essa? Arrago. E essa? Vermelho. É não. Essa daqui é o vinho. Sim. Que é muito parecido com o vermelho, né? Essa daqui é uma cor indefinida. Que cor é essa? Ele chama laranja. Mas é um coral. É uma espécie de laranja, né? Esse? Pedro. Não. Olha bem. Marrom. Marrom. Essa? Roja. Uma coisa assim que eu acho que também ajudou muito nesse processo foi desenhos na televisão, tá? Sim, gente. A gente oferece telas. Não é o dia todo. Eu evito ao máximo. O Vive Comigo sabe que eu evito ao máximo. É tanto que, por exemplo, assim, se eu for deixar o Otto com a minha mãe ou minha irmã, que geralmente é as pessoas que ficam, né? Quando ele tá em casa comigo, antes de eu entregar pra ela, eu já não deixo ele vendo telas. Por quê? Às vezes minha mãe tá cansada, minha irmã tá fazendo alguma coisa. Então ela não tem todo o tempo ali de dar atenção. Não se supor que ela tá fazendo a janta. Aí eu falo, ah, pode ficar com o Otto. Pode. Aí eu já não entrego ele ali na televisão. Eu evito. Porque eu sei que quando chega lá na minha mãe, né? Minha mãe pela idade dela, minha irmã às vezes tá ocupada, acaba dando telas. Então pra já não entregar a criança o dia todo ali na televisão, ainda vai ficar com uma pessoa que vai dar telas. Quando elas podem ir lá em cima, e minha mãe mesmo, elas evitam. Mas eu sei que é quase certo que vai ficar na tela, entendeu? Você dando os desenhos certos, os desenhos educativos, provavelmente isso vai ajudar muito. Porque tem muitos desenhos, gente, que vai ensinar ali as cores, que vai ensinar os números, que vai ensinar as formas geométricas, vai ensinar o ABC. Então tem muita coisa. A minha irmã, quando ela veio no Rio, minha irmã Manu, foi no mês de abril. Ela, ah, eu sou do tempo da Xuxa, que ela dava a Xuxa pras crianças dela. Então a gente colocou pra fazer ali uma graça na hora, tá? E aí o que que acontece? Tem aquele ABC da ele da Xuxa. Ela começa... A Xuxa! Ah, de amor. Um beijo baixinho. Se você perguntar pra ele, ele sabe todinho. Ah, que a Xuxa diz, ah, de amor. Aí ele fala, ah, de amor. Um beijo baixinho, cê de coração. Ele sabe todinho, tá? Você deixando o tempo certo, né? Que eu já vi psicólogo que diz que pode 15 a 20 minutos por dia, tá, gente? Sim, é pouco pra gente, que às vezes tem muita coisa pra fazer em casa. É muito pouco. Mas não deixa muito tempo também, não. Mas você deixando esse tempo que você precisa pra tomar um banho, igual eu vi uma psicóloga falando, né? Ah, é... Você deixar a criança 15, 20 minutos, que foi o tempo que eu comentei com vocês que eu vi essa psicóloga falando, né? Pra você tomar um banho, pra você conseguir comer, né? Direito, não comer naquela pressa. É saudável, sim, tá? Porque se você puder ali investir o seu tempo na criança ensinando, contando, conversando, né? E tudo mais. É claro que a criança vai aprender muito e é muito mais saudável. Mas também a gente tem que pensar na gente. Que a gente que é mãe, que tem que fazer as coisas de casa e tem que cuidar do filho ao mesmo tempo, é complicado. Às vezes tem dois, três filhos, aí é mais complicado ainda. Vou mostrar aqui. Vamos tentar fazer uma coisinha com ele. Ó, tu. Me dá o amarelo. Amarelo. Dá pra mamãe o amarelo. Aqui. Coloca aqui na minha mão. Pega agora... Calma. Agora pega o verde. Isso. Agora pega o vermelho. O vermelho. Cadê o vermelho? Cadê o vermelho? Ele considera esse daqui vermelho, então é vermelho. Cadê o verde? Isso. E o roxo? Isso. Cadê o rosa? Isso. E o preto? O preto? O preto. Esse daqui é que cor? Preto. Não. Esse é? Esse é? Preto. Não. Esse não é preto. Que cor é essa? O... O marrom. Mamãe quer o preto. O preto, filho, o preto. O preto é esse. Esse é o preto. Preto. Isso. Agora o marrom. O marrom. Isso. Qual é o marrom? Dá pra mamãe o marrom? Cadê o marrom? Cadê o marrom? Dá pra mamãe o marrom? Isso. E o vermelho? Vermelho. Vermelho. Dá o vermelho? Cadê o vermelho? Isso. E o azul? Isso. E o laranja? Isso. E o roxo? E o marrom? E o amarelo? Opa. E o amarelo? E o laranja? Parabéns! Parabéns! Otinho, cadê o pé? Eita! E cadê o pescoço? E a sobrancelha? E o cabelo? As orelhas? As orelhas? As orelhas? As orelhas. As orelhas. Os ouvidos. O ouvidos. O ouvidos aqui, filho. Aqui. Aqui, olha. Olha, mamãe. Aqui, ó. Orelhas. O ouvidos. E cadê a língua? Vamos lá para trás? Cadê os dedos? Os dedos. E cadê o peito? O peito? O peito. Aqui. E a barriga? Cadê o bumbum? Bumbum. Isso. E cadê os olhos? Os olhos. A boca? A boca. Cadê o joelho? O joelho. O joelho. Isso. E cadê as canelas? Canelas. Isso. E o queixo? E o queixo? E o nariz? O nariz. Como é que manda beijo? Terminou o suco. Onde é que coloca? Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada por tudo. Vai dele ensina, né? Uma oração. Obrigada por tudo, meu pai, né? No caso de Jesus Cristo. Eu sou abençoada, eu sou iluminada. Ele estava fazendo isso. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Sete. Sete. Oito. Oito. Nove. Dez. Dez. Onze. Oito. Onze. O que foi? Vai, onze. Onze, doze. Onze, doze. Treze, quatorze. Treze, quatorze. Dez e seis. Quinze, dezesseis. Dezessete, oito. Dezessete, dezoito. Dezessete, dezoito. Dezessete, dezenove e vinte. Parabéns, meu amor. Muito inteligente, meu bebê. Chega, Eta. Senta para nós rezar. Ai, céu. Pai, do céu. E agradeço, e agradeço, e agradeço, por mais, por mais, por dia, por dia, a sonho, abençoe, o papai, o papai, o papai, a mamãe, a mamãe, a irmãozinho, os irmãozinhos, os irmãozinhos, os irmãozinhos, e toda, e toda, maminha. Amém. 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 Ave Maria. E graça. Cheia de graça. E com gosto. O Senhor é convosco. Diz em sua voz. Bendita sois vós. Entre as mulheres. Entre as mulheres. E a fruta. Bendita o fruto. Do vosso ventre. Do vosso ventre. Jesus. Jesus. A Maria. Santa Maria. Nas noites. Pai Nosso. Cés. Que estás nos céus. Cés. Santificado. 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 Seja o vosso. Seja o vosso. Seja o vosso. Nome. Seja o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Seja feita. Vossa vontade. Assim. 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 Na. Na. Terra. Terra. Assim na terra. Como no. Como no céu. O pão nosso. O pão nosso. Da hoje. E cada dia nos dai hoje. Pão. Perdoai-nos. Feita. Pão. Perdoai-nos. Feita. As nossas ofensas. Feita. Muito bem. Assim como nós. Assim nós. Perdoamos. Perdoamos. A quem nos tenha. Ofendido. Não nos deixeis. Cair em. Tentação. Tentação. Muito bem. Mas livrai-nos. Do mal. Do mal. Pois vossa é o reino. O poder. E a glória para sempre. Amém. Amém. Pai, filho. Faça o pai, filho. Pai. Pai, filho. Espírito Santo. Amém. Glória a Deus pela sua vida, meu amor. Abençoado. Pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre o alto o seu amor. E a dia. E a dia. E a dia. Sobre o alto. O seu sabor. O seu sabor. Senhor. E a dia. Seu amor. E a dia. E a dia. Oh. E a dia. Seu amor. Seu amor. O que é isso? O barulho. E esse? O carreguejo. E esse? A rara. E esse? A da luta. E esse? O que seria? E esse? O peixe. É, os frutos do mar. Três horas depois. Quais são as frutas? A maçã. A maçã. A tatuja. É, quais são as frutas? A maçã. A maçã. Beleza. Laranja. A banana. A banana. Melancia. Melancia. Carangos. Morangos. Carangos. Morangos. Parabéns. Quais são os animais? Quais são os animais? Coruja. 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 E? Elefante. 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 Cavalo. Cavalo. Viu? A cobra faz. A cobra faz. A cobra faz. A abelha. O coelho faz. O coelho faz. O galo faz. O galo faz. Cocô. O pintinho. O pintinho. Piu. 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 E quais são as cores? Azul. Azul. Verde. Verde. O que mais? Quais são as cores? E aí. Preto. Preto. Marrom. Marrom. Roxo. Roxo. Rosa. Rosa. Caca. Branco. Caco. Preto. Preto. Caca. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Sete. Sete. Oito. Oito. Nove. Nove. Dez. 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 Oito. Oito. Sete. Sete. Seis Seis Cinco Quatro Quatro Três Dois Um Aí depois do dez Onze Onze Depois do dez Onze Depois do dez Onze Depois do dez Onze Gente, ele também tem Esses livrinhos, deixa eu mostrar pra vocês Olha só Do leão, aí tem do sapinho Aí eles tem historinhas Tem várias gravuras Olha só E tem esses assim Que eu pego lá na Amazon Aí tem assim também Pra você colorir Pra criança colorir Olha só Aí esses livrinhos são bem baratinhos Gente, custa Três noventa Quatro e cinquenta Lá na Amazon Tem do coelhinho Esses aqui Pra vocês terem uma ideia Deu vinte reais Esses livrinhos Aí tem de historinhas Ó Que aí a gente conta, né Pra ele Aí tem assim Bem bonito Olha só Bem colorido Pra chamar a atenção Da criança, né Inclusive, gente Eu tô pagando Literatura infantil juvenil Na faculdade Olha só Aí são livros Bem bonitos Chamam bastante A atenção da criança Qual o seu nome? Qual o seu nome? Ano Quantos anos você tem? Sano Sano Quantos anos você tem? Sano Sano Isso Quantos anos você tem? Sano Sano Diz Já tem? É Quantos anos? Sano Sano Quantos anos? Do Do E é isso, gente Eu tenho muito orgulho do meu bebê Continuo ensinando Ele não vai sair da creche totalmente, tá, gente? Eu tô esperando o tempo dar uma esquentada Esperando o tempo dar uma esquentada Que já tá acontecendo, tá? Talvez se diminui aí a questão de tantos vírus, né? Mas aí uma colega minha Três contato comigo hoje Diz que tá tendo muitos surtos de pneumonia na cidade Então não sei, né? Pelo menos em casa Tá guardadinho E a gente sabe que só é obrigatório Obrigatório mesmo A escolinha lá pros cinco anos E ano que vem vai pra outro tipo de creche Na verdade é um maternal, né? Mas também não é obrigatório Então lá pros cinco anos Mas ele vai sim Tô esperando só o tempo dar uma esquentada Sobre os planetas De ontem pra hoje Ele já aprendeu Não sei se ele falou Mercúrio Acho que ele falou aí Mas ele tá falando agora o Mercúrio Plutão e o Marte, tá, gente? Pra vocês verem como é importante ele e você persistir É claro, gente Que eu não passo 24 horas Quais são as cores? Quais são os números? Não Apesar que já é dele, tá? Ele gosta muito Muito, muito, muito mesmo De falar as cores, os números Ele troca facilmente Uma TV Por tá brincando ali Falando as cores Os números E perguntando Mostrando Ele tem a Bíblia infantil Mostrando ali as historinhas da Bíblia Lendo Ele adora Ele troca facilmente A televisão Por tá aprendendo Sabe? Só que é um aprendendo Brincando, né? Mas é claro que eu não vou ficar ali 24 horas Ele tem os momentos de lazer dele, tá, gente? Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não deu pra mostrar tudo Porque vocês sabem criança como que é Então o que ele não falou E o que eu não lembrei de perguntar Afinal ele sabe muita coisa Eu fui colocando aí Coisas que eu tenho lá No destaque do Instagram Então se vocês quiserem ver, gente Me acompanhar aí Coisas que eu vou postando No meu dia a dia Me segue lá no Instagram Vou deixar o Vou deixar aqui na descrição do vídeo O link E lá no meu TikTok Também tem bastante coisa Que eu vou postando assim Que ele vai fazendo ali Que eu pego ali Que eu consigo gravar Então tem bastante coisa por lá Espero que vocês tenham gostado Incentivos Os bebês de vocês Enquanto eles são pequenos Tá Porque Quando tiver maior É mais difícil Sobre a missa Ele sempre vai comigo Gente Celebração Principalmente Que é aqui mais perto de casa Mas leva sim na missa E não, gente Não fica quieto Se você for esperar Que uma criança de dois anos Fique Uma hora e meia Duas horas Que é o tempo da missa Dependendo Uma hora e meia Se tiver alguma coisa A mais demora Um pouco mais Se você for esperar Que ele fique sentado lá Duas horas seguidas Uma hora e meia Uma hora e vinte Não vai ficar Ele é um bebê Ele está explorando Ele é curioso No caso do meu Tá Então tem que levantar Tem que ir atrás Vocês viram aí Que na celebração No mês de novembro Eu coloquei aí Acho que ele estava com um ano e nove meses Ele chega Ele cumprimenta todos os irmãos E isso é até hoje Tá Nas quarta-feiras A gente tem aqui A celebração da palavra Na nossa comunidade Que a nossa capela Ainda está em construção Então enquanto isso A gente reza o texto Numa escola Tá Numa escola E o importante é isso O importante não é O prédio em si O importante é ali Os fiéis estarem de coração Para poder exaltar o texto Mas enfim Ele chega e ele cumprimenta Todos os irmãos Por mais de uma vez Tá Às vezes ele cumprimenta Passa Dá uma rota Dá uma volta Cumprimenta Vai de novo De novo De novo De novo Ele fica cumprimentando Todos Todo mundo É muito fofo Então é isso Espero que vocês tenham gostado E vocês deixaram um like Para mim De se inscrever no canal Um beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau E até o nosso próximo E aí